Contagem regressiva no Japão. 25, 4. Chegar no 10, a gente começa a contar. Não é outro volume dele? Feliz Ano novo para vocês galera. Feliz Ano novo. Feliz Ano novo meu filho, meu presente está aqui. Feliz Ano novo para todo mundo. E aí gole? E aí gole? E aí? O que você deseja para 2017? Muita saúde, paz a todos. Boa. Valeu galera, valeu. Nossa ceia para nós três. Lentilha, salpicão, arrozinho e uma carne aqui. E o bolo dele de aniversário. Bolo de aniversário. Bolo de aniversário. Aí sim. E o meu presente aqui. Meu aniversário, meu presente está aqui. Olha o Bakuri ali, olha. Ele é a mamãe. Ele é a Lezinha. Oi. E aí? É. A festa na TV japonesa.